E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica que vem de Paris e diz respeito à taxação ou não da premiação dos atletas que conquistam medalha nos Jogos da França. A resposta sobre se há ou não taxação é sim e não. Não para a medalha olímpica. Toda a medalha olímpica não vai ser objeto de recolhimento de imposto por parte da Receita Federal. Agora é sim a resposta para a premiação em dinheiro que esses atletas estão recebendo. Por quê? Porque qualquer isenção tem que ser objeto de legislação, ou seja, o poder legislativo isenta uma categoria de cobrança de imposto. Esse imposto que poderia ir para a saúde, para a educação e mesmo para o esporte brasileiro. Mas ele considera que aquela atividade ou aquela conquista não precisa ser objeto de recolhimento de imposto. Isso precisa ser analisado mesmo. Veja, por exemplo, o recolhimento de imposto sobre o valor arrecadado, ganho com aposta esportiva, é de apenas 15%. Do atleta de alto rendimento, desse que traz uma medalha para o Brasil, a premiação, o imposto chega a ser de 27,5%. Ou seja, um atleta que ganha 500 mil vai ter 137 mil recolhidos pela Receita. Então isso precisa ser objeto de análise. Primeiro, porque essa tributação é muito alta. E segundo, porque não vai mudar em absolutamente nada a realidade da Receita Federal.